Palco da diversidade da cultura baiana, o Pelourinho abre espaço para a música erudita Durante o verão, o projeto Cameratas da Ozeba promove uma série de apresentações gratuitas da Orquestra Sinfônica da Bahia Os shows são abertos pelo grupo de idosos Eterna Juventude, com direito a muito samba de roda nas ruas do Centro Histórico Maravilhoso, eu estou achando Dota 10 Este projeto fantástico do popular erudito faz com que todas as classes conheçam a nossa identidade e conheçam a riqueza musical A iniciativa do Centro de Culturas Populares e Identitárias, órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Estado Ajuda a preservar a cultura regional e democratizar o acesso do público à música clássica Eu amei, gostei muito da apresentação, achei fantástico Abrindo o verão, nós viemos com a proposta de uma grande identidade baiana e brasileira que é o samba de roda Então trazer o samba de roda para abrir o verão no Centro Histórico, que é uma cultura popular Em seguida, trazer a cultura erudita através das cameratas, que vem com um repertório não só erudito, mas popular É mostrar a importância de mesclar a arte